Fala galera do canal, tudo bom? A torcida do Botafogo está empolgada e esperançosa com o time nesta temporada. Apesar de ter começado a Libertadores com duas derrotas nas duas primeiras rodadas, o Fogão deu a volta por cima. Se classificou quando muita gente duvidava e aguardará o sorteio na segunda-feira 3, com transmissão ao vivo do Bolave Brasil. Será o dia em que o Fogão conhecerá seu adversário no mata-mata. Se fosse no regulamento antigo, quando não precisava de sorteio, o Glorioso já saberia que time iria enfrentar e seria logo um clássico. Isso mesmo, como fez a 13ª melhor campanha, o Alvinegro enfrentaria o Fluminense, dono da 4ª melhor campanha. Seria dois grandes jogos no Rio de Janeiro. O Fluminense é um rival centenário e atual campeão da Libertadores, mas o Botafogo sempre faz partidas difíceis contra o Tricolor das Laranjeiras. Hoje, o Fogão bate de frente com qualquer outra equipe do cenário sul-americano. É claro que seria melhor pegar um time com menos qualidade, mas o Bota está preparado para o que acontecer. A equipe está ajustada, evoluindo a cada jogo e os atletas ganhando ainda mais confiança para buscar as vitórias. O time está bem em todos os campeonatos que disputa até aqui. Testor ainda prepara mais contratações para a próxima janela de transferências e a ideia é fortalecer o elenco para buscar título, S. O grupo é realmente bem qualificado para buscar voos mais altos no ano. Enquanto a Libertadores dará essa pausa, o Bota se concentra para o retorno do Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Corinthians neste sábado, um fora de casa, na Neoquímica Arena. O Timão também vive um bom momento e quer conquistar os três pontos no Brasileirão. Por mais que esteja jogando longe de seus domínios, o Bota chega preparado para fazer uma grande partida. Como dissemos, os torcedores botafoguenses estão entusiasmados com o time e acreditam que dessa vez será diferente se comparado com o ano passado, que foi de muita decepção. O Glorioso ficou na liderança a maior parte do tempo no Brasileirão, mas vacilou nas últimas rodadas e perdeu o título para o Palmeiras. Testor ainda reclama de possíveis manipulações de resultados. Isso ficou no passado e agora é olhar para frente, aprendendo com os erros e buscando corresponder toda a expectativa criada pela fanática e exigente torcida do Botafogo.